Música A forte chuva que atingiu a cidade na terça-feira dia 22 causou um prejuízo de aproximadamente 2 milhões de reais somente nas áreas públicas, segundo declaração do prefeito O Al-Qaeda disse também que procurou os comerciantes da área mais atingida para orientá-los a procurar o serviço de informação apresentando um relatório dos prejuízos Ora, todos sabem que a única forma de ressarcimento legal seria uma ação cível contra a prefeitura Desta forma, o prefeito estaria orientando os comerciantes para entrarem com processos contra a municipalidade Se forem beneficiados por uma decisão judicial o dinheiro para o ressarcimento sairá dos cofres públicos ou seja, dinheiro do povo pagador de impostos A declaração do prefeito seria, na pior das hipóteses, populista Será que ele daria a mesma orientação se o dinheiro saísse de sua conta bancária? Se ao invés do povo, ele tivesse que pagar por não ter feito o dever de casa? Perguntar não ofende